É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa DJ7W, não tá putaria porra Especialista segura, menina lapada fatal em seu rabetão Toma, toma, toma lapada, toma, toma, toma tapão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Novo, o cavalão e ela quica no pau Suca no cavalão e ela seca no pão Vai ser rapidinho, não vou machucar Vai ser rapidinho, vou te fazer gozar Vai ser rapidinho, não vou machucar Vai ser rapidinho, que eu vou te fazer gozar Eu vou catucar, catucar, catucar Eu vou catucar, faixa minha Eu vou catucar, catucar, catucar Eu vou catucar, faixa minha Especialista segura, menina lapada, pata ou em seu rabetão Toma, toma, toma lapada Toma, toma, toma tapão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Sou cavalão e ela quica no pau Sou cavalão e ela quica no... Vai ser rapidinho Não vou machucar Vai ser rapidinho Vou te fazer gozar Vai ser rapidinho Não vou machucar Vai ser rapidinho Que eu vou te fazer gozar Eu vou catucar, catucar, catucar Eu vou catucar, paixaninha Eu vou catucar, catucar, catucar Eu vou catucar, paixaninha